Fala pessoal, sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal E hoje, dando continuidade aos nossos estudos de 3D na Godot Nós vamos falar sobre HDRI e Materials aqui nessa engine incrível Antes porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas E também, se você puder e quiser, considera se tornar um membro aqui do canal Apoiando o nosso trabalho Sem mais, vamos para o vídeo! Muito bem, esse é o terceiro vídeo dessa série Nós já falamos aqui sobre as transformações, como mover, escalonar e também rotacionar objetos Vou deixar aqui nos cards esse vídeo E também a playlist, onde a gente trata acerca de outro assunto também Que é a parte de Environment e Câmera Eu não vou voltar com esse assunto, mas vocês podem assistir lá na playlist Algo bem interessante E hoje nós vamos falar de materiais e também do HDRI Que implica diretamente como os nossos objetos são renderizados aqui na Godot Então, vamos primeiro ver o HDRI e depois a gente aborda um pouco sobre materiais Lembrando que é um assunto muito vasto, tá bom? Então, hoje é uma introdução a isso E no decorrer dessa série a gente vai ver cada configuração acerca dos materiais E para falar de HDRI, de textura, nós vamos aqui no site AmbienceG.com Que é um site onde você pode baixar imagens HDRI e também imagens de textura, tá? A imagem de textura, inclusive, ela tem uma questão diferente, a gente vai ver aqui nesse vídeo Mas o HDRI, só para vocês entenderem, é uma sigla para High Dynamic Range Image Ou seja, uma imagem de alto alcance, de alcance dinâmico, tá? Ela tem basicamente componente de luz e faz com que o nosso ambiente 3D fique diferente A primeira coisa que a gente vai baixar agora, então, vai ser essa imagem HDRI Para a gente baixar, a gente vai aqui em HDRI E aí vocês vão notar que tem uma série de imagens, tá? Conforme a imagem que você escolher, o seu ambiente, o seu environment vai mudar Perceba que ela é sempre representada por esfera e ela tem uma representação de como fica simulando a esfera com esse ambiente, tá? Cada um tem a sua configuração Vamos usar, por exemplo, geralmente a gente usa do Sky Vamos usar essa aqui da estrada, tá? Cliquei nela Aqui tem um preview, como vocês podem ver E aqui a gente vai ter a extensão HDRI e também JPEG Perceba que a gente tem uma sigla aqui, 1K, 4K, 12K Isso aqui implica o tamanho do seu arquivo Quanto maior, mais qualidade tem Como a gente está apenas estudando, tem outras informações aqui também Como a gente está apenas estudando, eu vou baixar uma imagem que não é tão grande, tá? Eu acho que 2K já vai atender a gente aqui Mas conforme o projeto de vocês, quanto mais qualidade, maior vai ser esse K, tá bom? Vou baixar aqui 2K E salvar aqui Pronto Esperar o download terminar e vamos lá para a Godot Depois que a gente baixa o arquivo, né? Como eu já baixei diretamente na pasta da Godot Do contrário, vocês tem que baixar lá também Ele vai aparecer aqui no Filesystem Como vocês podem ver E aí nós precisamos colocar isso dentro do nosso Environment Eu quero chamar a atenção de vocês Para o fato que nós estamos usando, como falado no vídeo anterior O Environment personalizado Não é o Default, que é esse New Environment Que a gente criou no vídeo anterior Eu recomendo que vocês assistam Caso não saibam do que a gente está falando, tá bom? Mas, em resumo O nosso HDR vai impactar em como as coisas são renderizadas aqui Note como está a nossa textura do chão aqui Com esse Environment padrão Eu vou abrir a aba Background Que está usando o modo Sky E Procedural Que é essa gerada automaticamente, tá? De forma procedural Vamos clicar aqui novamente E escolher New Panorama Sky Clicando aqui, tudo vai ficar preto Porque não tem nenhum panorama A gente vai clicar novamente E agora vocês vão reparar que a opção Panorama está vazia Empty Eu posso clicar aqui Buscar uma nova imagem, tá? Um novo tipo Como a gente já sabe que a imagem está aqui Vou simplesmente arrastar o nosso HDRI Clicar, ó E soltar aqui onde está Empty Repare como vai ser renderizado agora Olha só Já está diferente Vocês podem perceber É claro, a gente não está trabalhando material ainda aqui nenhum Eu vou apenas dar uma Metalizada aqui no nosso material Não é o objeto dessa aula ainda Mas só para vocês perceberem a questão do brilho, tá? Está bastante metal aqui, ó Tirar um pouco da Aqui, ó Só para vocês perceberem como a reflexividade Já mostra o ambiente HDRI que a gente tem lá, tá vendo? Bem legal A gente vai tratar depois de cada uma dessas opções Não se preocupem com isso É só para vocês perceberem que ele está refletindo A nossa imagem HDRI Isso é muito legal Aí voltando aqui no nosso objeto A gente pode clicar de novo E algumas opções vão aparecer ainda Na questão de radiação Está vendo aqui, ó Também a parte de distância Vocês podem perceber Por padrão fica no zero Tá bom? E a gente consegue calcular a energia que isso afeta o nosso ambiente Como no outro caso também, tá? Mas agora S mais está sendo usado como base Isso é muito legal da gente compreender Beleza? Então isso é HDRI De forma bem resumida Tem outras questões aqui também para a gente tratar Tudo mais Mas a gente vai ver isso no decorrer Dessa série Cada ponto Para não ficar muita informação para vocês Vamos falar agora de materiais E para isso a gente vai voltar lá no site AmbienteCG.com Vamos lá Muito bem, então estamos aqui Tá na parte do HDRI Eu vou até Materials E aqui em Materials A gente vai ter uma série de materiais E a gente pode escolher Inclusive o método que foi feito O tipo Se é mais popular ou não Mas é igual uma seleção básica Um filtro normal Também podemos buscar Sem nenhum segredo E tem vários materiais Muito legais aqui Inclusive O legal do PBR Que é esse tipo que a gente está baixando É que ele vai trazer para a gente O mapa de Normal Vai trazer também o Displacement E o Roughness Que a gente vai ver daqui a pouco Quando fizer o download Eu vou usar para esse intuito A gente vai fazer um cubo de pedra Essa textura Mas tem uma série de texturas aqui Que vocês podem baixar De couro Tem aqui de mármore Areia Tem muita textura aqui É bem legal O importante é a gente entender O que acontece Tá bom? Então vamos baixar aqui o de pedra Ok Tem um preview como sempre Vou baixar de 1K Lembrando que cada K aqui Representa a qualidade também E para a gente não demorar muito Não perder muito tempo baixando Eu vou baixar esse mesmo Só para intuito de aula mesmo Baixei aqui Perfeito Rock 050 Terminou o download Eu vou até a pasta Ok Mostrar na pasta E vou extrair Vem um zip Como vocês podem ver Perfeito Vou só renomear para Rock Rock E vou jogar dentro da minha pasta Materials Que eu tinha criado previamente Só para organizar Legal Então aqui na pasta da pedra O zipado que a gente compactou Nós temos um mapa de ambiente oclusion Está aqui Uma textura Melhor dizendo Uma textura do color Que é o albido A gente vai ver lá na engine Também o displacement Nós temos também o normal Em DX E o normal em DL Isso influencia como vai ser O tamanho do nosso normal Esse normal vai trabalhar A questão de profundidade A nossa textura A gente vai ver isso lá também Temos também A textura de roughness Que seria a rugosidade Quanto do nosso material Ele absorve de luz Ou ele reflete Tá bom E temos um preview Aqui Beleza A gente já viu essas imagens Aqui Agora vamos voltar Para a Godot Ele está importando Aqui os assets Legal Eu vou tirar aqui Essa textura Que nós tínhamos colocado Na esfera Só para a gente poder Voltar aqui Clicar fora E vamos tirar O nosso material De metálico E roughness E a gente vai usar agora Efetivamente A questão Dos nossos materiais Eu quero chamar a atenção De vocês Para o seguinte Quando a gente está Com o mesh Aqui Está vendo O material fica Um pouco estranho De se olhar Porque ele tem Essa questão de preview E as opções Aqui em cima Para a gente resolver isso Eu vou começar do zero Zerei tudo aqui Eu vou escolher Empty E escolher New Space Material Aquela Eu acelerei Só para poder chegar No reflexo HDRI Mas o Space Material É o material Que trabalha Com espaço 3D Perfeito Agora eu vou clicar aqui E vou salvar Vou chamar como Rock Texture Vai ser a textura De pedra Perfeito Por que isso? Agora aqui no nosso File System Poderia ter criado Uma pasta também Apareceu o nosso Rock Texture Estão vendo aqui? Vou dar dois cliques E a forma como Eu visualizo Fica um pouco melhor As opções Aparecem mais Abertas Mais abrangentes Claro que a gente Não vai entrar Em cada uma delas Nesse vídeo Mas no decorrer Dessa série A gente vai abordando Beleza? Claro se vocês Derem aquele like Ajuda aí Daquela minha lua Like Divulga Porque é um conteúdo Que é muito raro E escasso aqui Na internet Sobre Godot E sobre 3D Que eu quero estar Abordando também Nós temos flags Eu vou pular flags Por enquanto Não é interessante Nesse primeiro momento E eu vou direto Para albido O que é albido? Albido é uma propriedade Que verifica a questão De absorção De radiação Quanto mais absorção Mais escuro ele é Quanto menos absorção Mais ele reflete Mais claro ele é Se eu clico aqui Por exemplo E eu tiro Toda absorção Lembrando que isso aqui É luz Ele fica preto Certo? Ele absorve toda a luz Então ele fica preto Se ele não absorve todo Ele fica branco Perfeito Mas Atentem para o fato Que aqui no albido Eu tenho a opção Texture Estão vendo? Está vazio Eu posso voltar lá Nas nossas texturas Em Rock Vamos abrir um pouco Para cá Para vocês poderem ler E essa opção aqui De Color É o nosso albido Vou selecionar ele aqui E trazer para este campo Esperar ele renderizar aqui Sem importar né Olha só que legal Já aproximou ali Atrapalha um pouco Mas não tem problema não Para a gente Beleza Aqui vocês já repararam Que mudou a textura Mas ainda não tem aquela Profundidade né Não parece uma pedra Parece uma textura chata ainda Vamos ainda aqui no material Vamos em Roughness agora Tá? Se tivesse um de Metallica A gente ia trazer também E aqui no campo Texture Eu vou trazer A minha textura de Roughness Ou Rugosidade Trouxe para cá Olha só que já mudou Já está mais rugoso Posso também Aumentar ou diminuir A rugosidade Quanto menos rugosidade Mais metálico ele é Tá? Quanto mais rugosidade Mais É menos metálico ele é Né? Então beleza Agora temos o Normal Que é o mais interessante De todos Eu vou habilitar aqui Enable E vou trazer a textura Para o Normal Olha que legal Eu vou usar aqui O DL Mas você pode usar o DX Também depende De quanto vocês querem De profundidade Nessa questão Reparem como está agora E depois que eu colocar o Normal Olha como já aparece Mais pedra Não sei se vocês conseguem Perceber Eu vou aproximar um pouco mais E aí para ficar mais interessante Eu consigo mudar A escala do Normal Olha só Olha que bacana Agora está aparecendo Mais pedra Do que antes Estão vendo? Claro que ainda tem Até uma reflexividade Se esse Não metálico está zerado Posso zerar o especular Também um pouco Vocês podem controlar Isso aqui Legal Bacana também Eu posso deixar Até um pouquinho menor Acho que assim Sim está ótimo Aí vocês controlam Conforme a necessidade Mas o interessante É vocês entenderem O que a gente está fazendo O Normal Ele vai pegar Aquelas luzes Vamos voltar aqui Para a textura de Normal Para dar uma olhada Ele basicamente Ele pega essas áreas Aqui Está vendo? Essas áreas roxas E azuis Essas pretas E através disso E claro De algoritmo Ele calcula Para fazer a representação Do que a gente vai ter aqui No ambiente 3D Desde que esteja Habilitada E tenha também Uma textura É bem bacana isso E a gente vai ter também A profundidade da pedra Para isso Aqui ela vem com o nome Displacement Como vocês podem perceber Mas na Godot Essa opção é chamada De Death Ou profundidade Que está aqui Eu vou habilitar também Então habilitamos O nosso Roughness Vamos abrir aqui O Albido E também o Normal Agora vou trazer A textura de Displacement Trazer para cá Esperar também Ele carregar Bacana Claro que a gente pode Controlar também A nossa Olha só Quanto mais A gente aumenta Aqui Olha só O Displacement Muda também Então a gente tem que Só ver o que é interessante Para a gente Ou não Mas a textura Já tem Esse impacto Bem legal Para a gente Poder simular Uma pedra Eu ainda acho Que está muito brilhante A gente pode vir aqui Na nossa opção Também De Ambiente Occlusion E colocar Essa textura Vamos habilitar aqui O Ambiente Occlusion E trazer a textura De Ambiente Occlusion Que é a oclusão Do ambiente Tudo isso Calcular direto O material Que a gente tem lá Enquanto a luz Afeta para a gente Olha só Vamos habilitar também O V E a gente já consegue Perceber que o nosso Material antigo Bem chato Isso porque eu nem Estou trabalhando com luz A gente ainda nem viu A questão de luz Mas olha como esse Objeto já está bem diferente Vou clicar fora Para vocês poderem perceber Já tem uma impressão Mais de pedra É claro Dá para melhorar Muito mais Isso aqui É uma questão De a gente ir sempre Trabalhando os materiais E o legal Como ele tem O material aplicado Se eu vou alterando Vamos pegar aqui Um pouco de Clear Coat Vamos habilitar o Clear Coat Aqui Vamos diminuir um pouco Para a gente poder ver o resultado Ele muda um pouco A questão de Clear Coat Também De brilho Que tem o nosso gloss ali Olha só Sempre salvando Save Para ter o impacto E como o material Está pronto aqui Eu posso vir agora No nosso quadrado Nosso cubo aqui Nosso cubinho Inclusive Uma coisa que eu ia esquecendo Na visualização A gente tem a esfera Mas a gente pode escolher também Para mudar para o cubo Tem essa opção aqui Bem legal Nosso renderizador Vamos agora Para o nosso material Eu vou Limpar esse aqui E vamos trazer o material Que a gente criou anteriormente Que é o Rock Pronto A gente já tem o Rock Configurado também Para o cubo E os dois tem a configuração Bem bacana Que a gente aprendeu Óbvio Tem como melhorar isso aqui Tem como fazer o Bake E tudo mais Mas isso é conteúdo Para um próximo vídeo Eu quero saber de vocês Se vocês gostaram dessa aula Foi uma aula bem introdutória Para a parte de materiais Tem muita coisa Para a gente ver ainda No decorrer Desses vídeos Dessa série Mas para isso Eu preciso que vocês Deixem aquela meia lua e like Comentem Se você chegou até o final daqui Dá um hashtag PBR Material Ou PBR Material Tá bom? Para a gente saber Que você chegou até o final Porque isso me ajuda demais Nas métricas E se você não é inscrito Considera se inscrever Aqui no canal Para apoiar esse trabalho Para a gente chegar logo Nos 5 mil inscritos E ainda Aproveitando pessoal Eu estou com uma campanha Para tentar melhorar O equipamento aqui E trazer mais vídeos Para vocês Além de mais qualidade Se você puder contribuir Com qualquer valor Qualquer valor mesmo Você pode fazer o Pix Para o e-mail Que está aqui na tela Tá bom? É o meu e-mail Você pode fazer Qualquer valor 1 real, 2 reais Já me ajuda demais Isso vai fazer com que A gente possa investir Aqui no canal Também se você quiser fazer Parte do financiamento Que a gente está lá No apoia-se Eu vou deixar um link Aqui embaixo na descrição Você pode me ajudar também Espero que vocês tenham gostado De verdade Nos vemos no próximo vídeo E valeu! Tchau! 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 Obrigado.